Bom dia, boa tarde, boa noite maravilhoso do YouTube. E aí, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jai França. Então, hoje nós vamos fazer sorvete, sorvete de abacaxi. Isso mesmo, nós vamos utilizar apenas esse sachê e 400 ml de leite, leite gelado, tá? Beleia, galera? E para o chantilly, nós vamos utilizar também esse sachêzinho, que vem o pozinho e mais 100 ml de leite, beleza? Então, vamos lá! Primeiro eu vou fazer o de... o sorvete de abacaxi. Aí eu vou colocar o pozinho que a gente compra em qualquer supermercado, beleza? E mais 400 ml de leite. E agora a gente vai bater por um minuto e depois por mais quatro minutos, beleza? Vamos lá! Na medida da... como é que começa a ficar, uma vestida bem cremosa, esse sorvete, por mais simples que pareça ser, Fica muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso! Pois então, galera, foi bater por cinco minutos total, tá? E agora vamos levar ao congelador, ao freezer. E esperar um pouco, até ele... Se vocês quiserem, também pode colocar uns pedaços de abacaxi. Às vezes eu coloco um pedaço da própria fruta, do sabor do sorvete. E agora vamos fazer o chantilly, beleza? Um beijo! E aí, voltei agora para fazer o chantilly. A mesma coisa, colocamos o pó do chantilly e esses são 100 ml de leite, leite gelado. E agora nós vamos bater por mais um minuto e depois batemos de dois a quatro minutos, dependendo da textura que ficou o chantilly. Música 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 Então, galera, é isso aí. Agora nós vamos esperar um tempo para daqui a pouco a gente saborear o nosso sorvete, tá? E aí eu mostro o resultado para vocês, beleza? Um beijo grande no coração de todos. Beijos maravilhosos! Música É, agora eu vou degustar do meu sorvete maravilhoso. Música Música Muito bom, galera. Perfeito. Façam que vocês vão gostar e vão aprovar, viu? Música Música Muito bom. Delícia. Música 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 Música